Olá, eu sou o professor Leandro e vamos para mais uma questão de matemática para concursos. Se você não viu as outras questões, após esse vídeo, veja as questões anteriores da nossa playlist também. Não esqueça de curtir o canal, compartilhar e indicar para mais pessoas. Olha que interessante essa questão. Olhando assim de cara, quando tem fração, mostra que uma caixa, existem 10 bolas, é uma questão de probabilidade. Então vamos lá. Eu vou pedir para você pausar o vídeo, fazer e depois ver a resolução. Apenas fazendo, errando, que nós aprendemos. Ok? Então pausa o vídeo. Pronto, vamos voltar aqui. Espero que você tenha acertado. Em uma caixa, existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Uma bola é retirada ao acaso. Qual a probabilidade de a bola retirada apresentar um número maior que 4 e primo? Vamos lá, então. Probabilidade nada mais é do que o número de elementos que me interessam, o número de elementos do evento, é o que me interessa, dividido pelo número de elementos total, que é do espaço amostral, S. Então, qual a probabilidade que ocorra o que me interessa aqui? Então vamos lá. Qual que é o número de elementos do evento? Vamos colocar o evento que eu quero aqui, que seja maior que 4 e primo. Número primo é aquele que pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, não é isso que a gente aprendeu na escola? Então vamos lá. É maior que 4. É o número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10, porque a bolinha pode ser sorteada de 1 a 10, maior que 4 são esses aqui. Acontece o seguinte, que desses números, quais são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo? É o número 5, 5 dividido por 1 é 5, 5 dividido por ele mesmo é 1. O 6 não pode, porque além do 1 e do 6, ele pode ser divisível por 2 e 3. O 7, ok. O 8 não, porque ele pode ser divisível por 2 e por 4. O 9 pode ser divisível por 3, então não dá. O 10 pode ser divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 5, então não pode. Então os números do meu evento são apenas o 5 e o 7. Então a probabilidade vai ser o seguinte, quantos números eu tenho no meu evento que me interessam? O 5 e o 7, que são 2, e qual que é o número de elementos do espaço amostral? Ou seja, qual o total de elementos que eu tenho para ser sorteados? São 10, não são? São 10 bolinhas. Então é 2 dividido por 10. Olha só, eu não tenho 2 por 10, porque foi simplificado. Então como assim simplificado? Eu vou achar um número que divide o numerador e o denominador dessa fração ao mesmo tempo, que no caso pode ser o número 2. Então vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. A probabilidade é 1 quinto, que é a alternativa B. E aí, gostou do exercício? Fez de uma maneira diferente? Comente aí e siga o nosso canal e as outras questões que estamos fazendo. Valeu! E aí, gostou do exercício? E aí, gostou do exercício? Obrigado.